MENINA Tu quer namorar comigo? Namora sério, eu sou matuto homem certo Tu quer namorar comigo? Namora sério, eu sou matuto homem certo MENINA Menina, eu não tenho luxo, eu sou matuto do sertão Só tenho uma casinha velha, uma bota amarela e um cavalo alazão Menina, eu vou fazer de tudo, pra conquistar seu coração Tu quer namorar comigo? Namora sério, eu sou matuto homem certo Tu quer namorar comigo? Namora sério, eu sou matuto homem certo Tu quer namorar comigo? Namora sério, eu sou matuto homem certo Alô, Cauã Música Este Piseira Massa, as novinhas vai no chão A dança do bebim explodir nos paredão Este Piseira Massa, as novinhas vai no chão A dança do bebim explodir nos paredão Hoje eu tô bebendo, bebendo, bebendo Correndo o sapatinho, hoje eu tô bebendo, bebendo Vem no sapatinho, hoje eu tô bebim, bebim, bebim Vem no sapatinho, hoje eu tô bebim, bebim, bebim Vem no sapatinho, hoje eu tô bebim, bebim Vem no isque, vem na cerveja e vem na cachaça Estifezeiro mata as novinhas bem no chão A dança do bebim explodir nos paredão Estifezeiro mata as novinhas bem no chão A dança do bebim explodir nos paredão Hoje eu tô bebim, bebim, bebim Vem no sapatinho, hoje eu tô bebim, bebim, bebim Vem no sapatinho, hoje eu tô bebim, bebim, bebim Vem no sapatinho, hoje eu tô bebim, bebim, bebim Ou vem no sapatinho, ou vem no sapatinho Chama! Hoje da farra do vaqueiro vai rolar o piseirão Cavalo tá riado pra jogar o boi no chão Hoje da farra do vaqueiro vai rolar o piseirão Cavalo tá riado pra jogar o boi no chão Vaqueiro corre com pressão, corre com pressão Vaqueiro corre com pressão pra jogar o boi no chão Chama! Hoje da farra do vaqueiro vai rolar o piseirão Cavalo tá riado pra jogar o boi no chão Hoje da farra do vaqueiro vai rolar o piseirão Cavalo tá riado pra jogar o boi no chão Vaqueiro corre com pressão, corre com pressão Vaqueiro corre com pressão pra jogar o boi no chão Vaqueiro corre com pressão, corre com pressão Vaqueiro corre com pressão pra jogar o boi no chão Alô batata, baqueira apaixonada Hoje o velho tá fogoso, hoje o velho quer dançar Na pisadinha a putaria vai rolar Hoje o velho tá fogoso, hoje o velho quer dançar Na pisadinha a putaria vai rolar Seguro vem, seguro vem Na pisadinha ele dança com mais de dez Seguro vem, seguro vem Na pisadinha ele dança com mais de dez Seguro vem, seguro vem Na pisadinha ele dança com mais de dez Seguro vem Segura o véi, na pisadinha ele dança com mais de 10 Hoje o véi tá fogoso, hoje o véi quer dançar Na pisadinha a putaria vai rolar Hoje o véi tá fogoso, hoje o véi quer dançar Na pisadinha a putaria vai rolar Segura o véi, na pisadinha ele dança com mais de 10 Chama! Convidei as novinhas pra jogar o rabetão Fim de semana na piscina tem festão Videi as novinhas pra jogar o rabetão Fim de semana na piscina tem festão Vai com bumbum no chão, vai com bumbum no chão Neste piseiro massa as novinhas não se dão Vai com bumbum no chão, vai com bumbum no chão Teste piseiro massa as novinhas não se dão Vai novinha com bumbum no chão Convidei as novinhas pra jogar o rabetão Fim de semana na piscina tem festão Convidei as novinhas pra jogar o rabetão Fim de semana na piscina tem festão Vai com bumbum no chão, vai com bumbum no chão Teste piseiro massa as novinhas não se dão Vai com bumbum no chão, vai com bumbum no chão Teste piseiro massa as novinhas não se dão Vai com bumbum no chão, vai com bumbum no chão Teste piseiro massa as novinhas não se dão Vai com bumbum no chão, vai com bumbum no chão Teste piseiro massa as novinhas não se dão É pra tocar nos paredões, chama! Música